No caminho perguntavam umas às outras, quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Marcos 16, 3 Quando nos deparamos com o sentimento de luto, é comum ouvirmos expressões de consolo e estímulo ao enfrentarmos o sofrimento. Mas, como uma enorme pedra que se coloca no caminho, a dor da perda nem sempre é facilmente posta de lado, como se fosse possível remover a dor instantaneamente. Depois da morte de Jesus, o desânimo também abateu os seus seguidores. Alguns se trancaram escondendo-se e outros tentavam seguir adiante. Naquele momento, a dor da perda parecia uma pedra pesada demais para ser removida. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, sentiam que algo deveria ser feito. Por isso, o domingo, bem cedo, foram ao túmulo para perfumar o corpo de Jesus. A inquietação delas transparecia no diálogo, pois no caminho perguntavam umas às outras, quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? A angústia e a preocupação delas se transformaram em medo, pavor e tremedeira. Apesar da pedra estar removida, e mesmo diante da melhor notícia que poderiam ter naquele dia, a atitude delas mostrou que não conseguiam acreditar naquela mensagem que ouviram dentro do túmulo. Ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. A ressurreição de Cristo é a melhor notícia daquela manhã de Páscoa. E como notícia boa não pode ficar presa dentro de um túmulo, logo a ressurreição de Cristo foi espalhada entre aqueles que faziam parte do grupo de seguidores. A pedra do túmulo foi removida. Com Cristo, até a morte está destruída. A vitória é completa. Oremos. Senhor Deus, a Ti agradecemos pela ressurreição de Cristo. Agradecemos pela bênção do perdão que nos dás diariamente. Que a mensagem da ressurreição seja a melhor notícia para todos que encontrarmos neste dia. Por Jesus. Amém.